Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e este é mais um vídeo do meu canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito triste, né? Que eu vou fazer uma maquiagem de dia dos namorados pra vocês, né? Que eu não ia fazer nada de dia dos namorados, até porque eu não tenho namorado, né? Mas eu caí, né? Num... como que eu posso dizer? Fui muito emocionado por três dias ali E acabei sendo iludido, né? Meninas Então assim, estou aqui com essa cara muito abatida E horrível e vim fazer uma maquiagem triste de dia dos namorados Pra vocês, tá? Espero que vocês gostem Tô nessa vibes aí E é isso, feliz dia dos namorados pra vocês E vamos fazer essa make, tá? Então, gente, como eu falei, essa make vai ser de dia dos namorados, né? Mas com a minha notícia triste ali, né? Que eu fui iludido, né? Por um boy E eu estou muito acabado Eu já passei um serumzinho da Louis Sense, tá? E já passei um primer E é isso, tô muito triste Agora a gente vai passar a base da boca rosa, tá? Pra fazer a cobertura da pele Que é uma maquiagem artística, tá? A minha pele tá meio cocôzinho Que eu ando fazendo muita maquiagem artística E ela tá bem ruim Mas igual, né? Sou artista, né? Daí com essa tragédia que eu fui enganado Iludido, né? Passado pra trás, né? Eu me inspirei pra fazer Essa maquiagem triste que vocês vão ver hoje Agora a gente vai espalhando, né? O rebocãozinho da boca rosa E não precisava ter passado tudo isso Mas tudo bem Vamos espalhando É isso Prontente em teu nome Por amor É um coginome Beija-flor Não respondas nunca Meu amor Nunca É isso Eu tava super apaixonado E eu descobri Que o boy Me apaixonei em três dias também, né? Que é nosso Também Eu tô separado faz tanto tempo, né? E até agora Eu não tinha me iludido com ninguém, né? Daí fui me iludir Pra quem? Por quê? Tem vários boys me chamando Vários machos me chamando, né? Eu fui me iludir logo Com o que era noivo Porque eu sou assim, né? Eu tenho um faro muito bom pra homem Nossa, comecei triste Já tô no vídeo, né? Mas é isso, né? Agora passei ali Vou espalhar bem a base da boca rosa Boca rosa Beery E daí em seguida Em seguida Ela seca Eu já começo a maquiagem Que é artística, tá, gente? De dia dos namorados mesmo, tá? Poderosa Eu sou quase um anjo Então, pessoal Agora a gente vai continuar, né? Essa parte aqui E tá meio bugadinha a câmera ali, né? Mas tá pegando o meu rosto Essa beleza toda aqui E a gente vai fazer essa make triste De dia dos namorados pra vocês, tá? E a gente vai fazer um desenho, né? Eu vou usar esse lápis preto aqui Pra tentar fazer o desenho no meu rosto Que é um coração, tá? Como eu falei, uma make artística Eu tô nessa vibe mais artista, né? Mais artística Então hoje... Inclusive, eu entro base pra dentro do meu olho Se eu não sair pro médico hoje Tá tudo certo Espero que não dê ruim Gente, só o que falta Eu vou sair pro médico Tá meio vermelho Mas enfim Vamos lá Só não mexer muito Então Daí a gente vai desenhar um coração Se o meu exemplo não tá tão bom O meu também pode não tá O coração vai daqui Ó Até a boca Vai, vai, vai Vai, 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 vai Até O meio da boca Ficou meio torto, mas, né? Ó E daí, né? A outra parte do coração, né? Que o coração É isso, né? Um coração partido, né? Meu coração tá partido Coração partiu E agora a gente vai fazer a mesma coisa Vamos dar uma puxada aqui, né? E é isso Eu me escrevi teu nome Por amor E nunca fica igual, né? Nunca fica do mesmo jeito Sempre fica Uma merda ao outro lado, né? Super normal É, mas esse daqui tá demais Aqui tá bom, né? Ou aqui que tá bom Vamos tentar de novo Vou apagar e fazer de novo E já voltamos Tá aí O coração ficou todo errado Mas ele vai ficar assim Porque eu resolvi que é isso Vai ficar assim E daí agora perto do olho Eu vou fazer uma Como se fosse uma lagrimazinha, tá? E nesse olho aqui Essa lagrimazinha Ela vai sair daqui também E ela vai escorrer até aqui assim E fazer aqui assim Por quê? Porque Partiu meu coração Vocês sabem o que é? Teu coração partido Partiu meu coração, gente Então assim É isso Por isso que vai ser uma lagrima Agora, Beniniz A gente vai Passar uma tinta Nessa parte do olho aqui Deixa eu arrumar o foco aqui Nessa parte do olho Eu vou passar uma tinta branca, tá? Eu vou passar uma tinta branquinha Bem de leve assim Uma tinta branquinha Bem de leve Aqui Que vai ser a lagrima, tá? Ah, poderia ser uma paleta, Lucas? Poderia Mas como eu já vou fazer o resto de tinta Eu vou fazer de tinta também Esse detalhe aqui Poderia ser uma paleta Mas o resto é melhor que seja tinta Mas se vocês tiverem a paleta Se não tiverem tinta Vai paleta Eu protegi teu nome Por amor, seu safado Só que eu não lembro o resto dessa música Fiquei com essa música ontem Na minha cabeça, né? Quando eu soube da notícia Que o menino era noivo Eu fiquei tão triste Primeira vez que eu me iludi no ano já E ele era do Rio, né? E eu sou do Sul Já tinha até pensado Já tinha até começado Aprimorar meu sotaque carioquês, né? Que eu tô fazendo essa mix Pra vocês Verem comigo aqui Aprenderem comigo essa mix Tá bom? Então aprendam as mix comigo, gente Espero que vocês gostem Dessas mix, sabe? Eu já tinha assim Eu tava muito apaixonado, sabe? Mandei áudio Dizendo que ele era muito especial Sabe? Que eu gostava muito dele E daí ele me enganou E era noivo Eu só tomo os no cu, né? Eu só tomo os no cu mesmo E é isso Daí vocês vão fazer a lágrima aqui, né? De dia dos namorados Essa lágrima é de dia dos namorados Vamos fazer a lágrima no olho Vou esperar um pouquinho Pra ela dar uma secadinha Em seguida, né? Em seguida A gente começa com o azul Ó Em seguida A gente faz o azul Então, gente Agora eu vou passar A parte azul no rosto, tá? Parte azul no rosto E vou espalhando Na última vez que eu usei o azul Foi pro avatar Aliás, esse vídeo vai sair Antes do avatar Que eu gravei duas semanas antes Porque eu sou louca E é isso aí, tá? Mas já gravei A maquiagem do avatar Vem aí Tá? Então assim A última vez que foi pro avatar E daí eu usei um pincel grande E saiu tudo errado, sabe? Então hoje eu preferi Usar esse pincel pequeno Vou demorar mais? Vou Mas pelo menos Eu sei que vai dar certo Quer dizer, eu espero, né? E é isso E agora eu aproveito Esse momento também, né? Que a gente já tá Num caminho ali Vai demorar um pouquinho ainda Pra terminar Mas já tá num processo Mais Mais finalista, né? Da maquiagem Pra dizer que é tudo Uma brincadeira, né? Tudo isso aconteceu de verdade, né? Eu fui enganado mesmo Foi, né? Mas eu tô de boas, né? Com o menino noivo lá E É mais uma brincadeira Pra gerar um engajamento Pra vocês, né? Na verdade eu tô expressando Minha arte Porque eu fiquei triste De primeira eu realmente Fiquei triste, né? Falando com as Com as pessoas que acompanham Meu trabalho de verdade Fiquei triste de primeira Mas também eu sou sagitariano Então já passa rápido Já até esqueci Já tô com outros set Falando também no privado Então é isso, né? E também eu nem Eu sabia que não ia dar certo também Porque ele é do Rio, né? E eu sou do Rio Grande do Sul E se eu rolar muita publicidade Eu me mudar Vai ser pra São Paulo, né? Não pro Rio, né? Até porque eu não quero ficar No meio dos tiros também Então assim É uma brincadeira É verdade Tudo que eu falei aqui no vídeo É verdade E é uma brincadeira Ao mesmo tempo Tá? Então é isso Tá? Só pra não ficar ali, né? Depois Ah, o Lucas tá sofrendo por macho Tanto assim Nossa, fiz um vídeo de namorado Pra dizer que tá sofrendo por macho Não, né gente? Eu sou muito mais eu, né? Então é isso Se ele tá com um noivo É porque ele merece o noivo dele E eu mereço coisa melhor É isso Agora vamos pintar tudo isso aqui O olho também O bom da tinta É que ela sai mais rápido, né? Se eu tivesse que fazer isso tudo Com Com a paleta mesmo É um sacrifício pra tirar Mas com a tinta Ela sai mais rápido Então só deixando claro, né? Porque vai Ah, a pessoa viu meu vídeo Aí vem Eu sei que muita gente Vem meu vídeo escondido, né? Pra não saber que eu vejo E tal Então, até porque aqui no YouTube Não tem como saber, né? Mas eu sei Aí você mesmo É pra você que eu tô falando Que tá vendo aí Não se preocupa Que eu não tô sofrendo por macho nenhum Tá? E você aí também, né? Que tá super interessado em mim Continue aí E se você for o macho Que eu tô sofrendo E você acabar com o seu ex também Daí você me procura Que daí a gente conversa Daí a gente vê, né? Daí é isso Deixem aí no comentário Vocês acham que eu continuo falando com esse menino? Sem segundas intenções ou não? Deixem aí nos comentários desse vídeo Né? Botem aí Lucas Manda ele a merda Não sei se fica legal botar a merda, né? Vai que bloqueie os comentários de vocês Mas tipo Lucas Manda ele TNC Lucas Continua falando Vai que ele desista do boy dele Mas também não é tudo isso, né, gente? Ele tem 23 anos Eu tenho 28 também, né? Então assim é uma criança ainda, né? Só que ele é da mesma área da comunicação E parece Nossa, eu expus total a pessoa agora Enfim Ele é do teatro Eu também sou atriz, né? E é isso Atuo muito nas lives do TikTok Inclusive tem live lá no TikTok De segunda A sábado Às 19 horas E eu vou até uma meia-noite Até tanto, né? Vai lá Me manda uma galáxia lá Que eu vou adorar Me manda um TikTok Universo Me manda um Leon Né? Agora eu vou terminando aqui Que eu tô em live no TikTok também E em seguida Ó, já fiz essa primeira parte Em seguida eu termino a outra E já mostro pra vocês como tá ficando Então, gente Até o momento ficou assim, ó Aqui é a lágrima Aqui é pra ser um coração azul Daí recebemos muitos comentários, né? Muitos comentários dizendo Ah, por que o coração É azul, não é vermelho, né? E é porque eu tô triste, né? Porque é um coração de pessoa infeliz, né? Não é o coração da pessoa Da pessoa feliz namorando, né? E se é azul, é triste Ele tá chorando, ó Tá chorando muito, né? Tá muito chorão Muito chorãozinho Eu vou ver se eu boto mais alguns detalhes ainda, né? Pra ver se fica mais bonito E eu já falo com vocês Já volto pra mostrar A maquiagem finalizada Então, gente Encerrei a make assim, tá? Ficou bonito Ficou bonito, né? E é isso, assim É um coração, como eu falei pra vocês Triste e inspirado, né? Nessa situação que eu passei ali, né? De me apaixonar por uma pessoa, né? Esse relacionamento totalmente complicado Que eu tive de três dias, né? Então me deu muita tristeza E daí eu me inspirei naquela música Eu escrevi teu nome Por amor Eu ouvi toda a letra dela E eu pensei em postar Uma foto com uma legenda dessa música Com essa maquiagem E daí eu pensei Vou fazer essa maquiagem E é isso Tentei Não ficou das mais perfeitas, assim Porque maquiagem artística É bem difícil mesmo, né? Então, assim E eu também não tenho muita coordenação motora Mas fizemos aí Lembrando que esse vídeo Apesar de ser verdade Tudo que eu falei Né? Que eu não sou mentirosa E não é FIC Eu crio umas FIC na live Mas isso não é FIC Apesar de ser verdade Tudo que eu falei, né? Realmente eu me Deu aquele friozinho na barriga Aquela coisinha, né, gente? Então, assim Apesar de ser verdade Tudo que eu falei, né? É uma brincadeira também Então, tem um fundo de verdade Realmente aconteceu isso Mas, né? Tem brincadeira também E vai saber se ele também não acaba Como namorado dele, né? E a gente fica junto, né? E é isso, né? Até porque eu quero ir pra São Paulo Talvez, né? Tenho uns planos de talvez ir pra São Paulo Ele mora no Rio, né? Faz uma pontezinha ali E vai saber A gente não sabe o futuro, né, gente? A gente não sabe o futuro Deixa a gente se iludir um pouquinho, né? Deixa a gente se iludir um pouquinho No dia dos namorados Pelo menos, né? Se não pode se iludir no dia dos namorados Vai poder quando? Né? Mas também não sou a outra Porque eu não sabia, tá? Então, é sobre isso Mas, como eu falei É uma brincadeira Mas tem um ponto de verdade, né? É uma brincadeira pra entreter vocês Eu tive essa ideia do vídeo Do dia dos namorados por isso Mas, é verdade também Então, é isso E essa foi a make, né? Dessa tragédia E eu vou terminar cantando Pera aí E é isso, então Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem Se inscrevam no canal Curtam Compartilhem Ativem as notificações E até o próximo vídeo Beijão Tchau Que coincidência, amor A nossa música nunca Como é a letra mesmo? Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Com os meus inimigos Beija-flor É isso Beijos e feliz dia dos namorados Pra quem tem, tá? E pros iludidos também Beijão Tchau 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 Tchau